Vem, glória a Deus, aleluia, está feliz com Jesus? Nessa manhã que o Senhor fez, que Ele preparou para nós. E às vezes a gente fala assim, não, mas é mais um culto, né? Eu vou lá na igreja, vou ouvir aquela palavra, mas às vezes a gente fica se indagando, né? Será que essa palavra tem algum poder sobre nós? E eu já declaro nessa manhã que a palavra, ela tem poder. Amém? A palavra tem poder de nos avivar, a palavra tem poder de nos dar alegria. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E ela faz aquilo que o Senhor pede que ela faça sobre as nossas vidas. E a nossa série de mensagem, o mover do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele não vem, Ele já está, Ele se move, Ele flui sobre as nossas vidas. E Ele é Senhor. Então hoje eu quero falar do mover do Espírito Santo, que Ele se move em mim e você. Mas eu quero falar sobre as obras do Espírito Santo. Vamos orar nessa manhã ao Senhor? Espírito Santo, nós oramos diante da Tua presença. Senhor, Tu és um Deus de graça, um Deus de favor. Eu creio que o Senhor se move. Eu creio que o Senhor visita corações. Eu creio que o Senhor visita mentes. Toda fortaleza do inferno, toda mentira contra a Tua vida, toda paralisia na Tua alma. Tudo aquilo que prende os Seus pés. Tudo aquilo que faz-te ficar encarcerado, encarcerada. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está aqui, o sangue do Cordeiro está aqui. Sobre a nossa vida, o Senhor está disponível. O Senhor está disponível. O Senhor está disponível. Chama por Ele. Clama por Ele. Porque Ele está aqui. E Ele vai fluir nessa manhã. Porque não é sobre mim. Não é sobre você. Mas é sobre Ele. É sobre Sua Palavra. É sobre o Seu Santo Espírito. Que nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em João. No capítulo 14. No verso 15. As obras do Espírito Santo em nós. Quero dizer algo para você e para mim mesma. Nenhum homem pode se salvar sozinho. Irmão, entenda isso. Nenhum homem pode se salvar sozinho. Porque às vezes a gente tem aquilo no nosso espírito, na nossa alma. Ah, quando eu fizer isso. Quando eu estiver assim. Não. É diferente. É ao contrário. O Espírito Santo de Deus. Ele mostra as suas fraquezas. E é Ele quem trabalha nelas. É Ele quem trabalha nelas. Você precisa entender. Que é ao contrário. Não há nada que você possa fazer. Para se salvar a si mesmo. Para se salvar a si mesmo. Não há. Não há. Pode procurar. Não há. Mas quando você. Se rende. Aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filho de Deus. Gente, não é pouca coisa. Nós estamos falando do nosso Senhor. O nosso Salvador. Aquele que morreu na cruz. Mas está ressuscitado. Ele está vivo. Então, quando você se rende. O Espírito Santo de Deus. Ele entra. E Ele começa a agir. Vamos ler a palavra do Senhor. Então, João 14, verso 15. Até o 18. Olha só que maravilha. Se vocês me amam. Obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro conselheiro. Para estar com vocês. Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Porque não vê. Nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês. E estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Eu destaquei no texto. Da palavra de Deus ali. Ele lhes dará outro. Outro da mesma espécie. Outro da mesma forma. Outro da mesma liga. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Em comunhão. Agindo na nossa vida. Para estar com vocês. Para sempre. Não é agora. Mas é o hoje. É o amanhã. E é o depois. E é o depois. Então o teu futuro. A minha vida. Os meus dias. Os seus dias. A sua vida. Eles estão nas mãos do Senhor. E o Espírito da verdade. É Ele que vai nos conduzir. Em toda a verdade. Eu quero que Espírito Santo de Deus hoje limpe a nossa mente. Eu quero que Espírito Santo de Deus hoje. É claro. Nós não vamos não matar a nossa consciência. Aquilo que nós vivemos. Porque é importante para Deus. É a nossa história. Como gente. Como pessoa. E o Senhor não despreza isso. Mas eu quero que o Senhor hoje te anuncie. Coisas grandes. Firmes. E tremendas. Que só Ele pode fazer. Quais são as obras do Espírito Santo? É aquilo que Ele pode fazer. Na nossa vida. E outra coisa que eu destaquei no texto. Não os deixarei órfãos. Ele fez uma promessa. Que Ele vai voltar. No nosso sofrimento. Às vezes não somos nós que estamos sofrendo. Mas pessoas que amamos. E a gente fala assim. Como eu queria pegar esse sofrimento. E trazer para mim. Mas o Espírito Santo falou. Não, 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 não. Não. Você vai sobre essa pessoa. Com o meu espírito de amor. E de compaixão. Para levantá-la. Eu quero chamar você que está aí online. Junto conosco. Preste atenção nessa palavra. Não saia aí do lugar onde você está. Em nome de Jesus. O Senhor já está ministrando. A palavra dele. E eu quero dizer nesses versos. De 15 a 18. De João 14. Que o Espírito Santo de Deus. Ele deseja habitar. Na nossa vida. Ele deseja fazer morada. Ele deseja fazer habitação. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus. Ele habita. Nós nos tornamos. Filhos. Filhas. Amadas do Senhor. Então está passando por sofrimento. Está passando por. Privações. Está passando por deserto. O Espírito Santo deseja habitar em você. Sabe por quê? O Espírito Santo nada mais é. Do que uma pessoa. Ele é uma pessoa. Jesus viveu em carne. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Então hoje ele se compadece. Porque ele ouve. Ele ouve o seu sofrimento. O Espírito Santo de Deus está disponível. E quando nós deixamos ele entrar. Quando nós deixamos ele habitar. Quando nós nos rendemos a ele. Sabe o que acontece? A nossa personalidade. A nossa carne. O nosso querer. As nossas vontades. Vão se rendendo a ele. E ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Nas nossas questões. Palavra diz que nunca se viu. E nunca se ouviu. Um Deus que trabalha. Por aqueles que nele espera. Por aquele que nele se rende. Então quanto mais nós rendemos ao Espírito Santo. Ele começa a moldar a nossa personalidade. Ele começa a tratar a nossa carne. Ele começa a dar novas direções. Começa a dar novas direções. Então meu irmão. Se você. Um exemplo. É uma pessoa foita. Eu quero declarar. Que o Senhor vai te dar calmaria. Que o Senhor vai te dar mansidão. Que ele vai dar o fruto. Do Espírito dele. Sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu e você. Nós somos nova criatura. Novas criaturas no Senhor. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nascemos sim no ventre da nossa mãe. Mas nós nascemos de novo. Somos novas criaturas. Em Cristo Jesus o Senhor. Então o Espírito Santo de Deus. Está declarando nessa manhã. Que ele quer ficar com a gente. Que ele quer estar com a gente. Seja no dia bom. Seja no dia mal. Então você pode contar com alguém. Você pode contar com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Ele trabalha em nós. Ele vai nos santificando. E o Espírito Santo. Ele tem poder. Para cativar o nosso coração. Ele tem poder. Para cativar a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Se a tua mente está cativa. A outros deuses. Se a sua mente está cativa. A sua vontade. Aos desejos da sua carne. Hoje o Espírito Santo está aqui dizendo. Eu vou te tirar desta prisão. Seja ela emocional. Seja ela emocional. Seja ela o espiritual. Sou eu que tenho poder. Senhor. Nessa manhã eu te peço. Leva cativo. A tudo que está sobre a nossa mente. Senhor. E o que povoa a nossa mente. Senhor. Seja para te honrar. Senhor. Seja para a tua glória. O Senhor quer potencializar as coisas boas. Que há em mim e em você. Meu irmão. Você tem coisas boas. Olha para você. Olha para o teu coração. Olha para a tua alma. E o Senhor quer. Personalizar. Amar isso em você. O Espírito dele. Personalizado em você. De acordo. Com as suas habilidades. De acordo com quem você é. Você não precisa. Você não precisa ser o outro. Você não precisa se comparar. Essas são as obras do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a cada um ele dá uma porção. A cada um ele dá uma porção de glória. A cada um ele dá uma porção de milagre. A cada um ele dá palavra. A cada um ele vai usar do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. É do jeito que ele quer. Então quando você recebe a pessoa do Espírito Santo, quando você o conhece, ele está aí com você. Você crê? Eu vou tomar uma aguinha? Está muito quente. É muita responsabilidade estar aqui, viu gente? É muita responsabilidade. Mas é prazeroso. Sabe? É prazeroso. Porque quando você fala da palavra, o Espírito Santo de Deus não tem jeito. Ele se move. E o milagre vem da palavra declarada. O evangelho é simples. Senhor Jesus é simples. Abre a palavra. Abre a palavra. Abre a palavra. Em João 14, 26, o Senhor quer nos ensinar algumas coisas. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor. Mas o consolador, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu destaquei no texto da palavra. Ele lhes ensinará todas as coisas. Todas. Não são algumas específicas. Não são todas. E ele os fará lembrar de tudo o que ele disse. Então, se ele ensina para nós todas as coisas, coisas novas virão quando eu e você começarmos a praticar. Coisas novas virão sobre a nossa vida quando nós começarmos a praticar. Eu sei que muitas vezes você pode indagar, eu posso indagar. Será que a palavra de Deus é verdade ou não? Porque há tanta diferença entre a realidade da Bíblia, entre a promessa da Bíblia e aquela que eu experimento no dia a dia. Você já se perguntou. Eu já me perguntei. Eu já me perguntei. É que assim, gente, quando a gente ouve as pessoas falarem para a gente que viveu milagre, que viveu experiências com Deus e que vive o que acontece. Nós criamos uma resistência. Nós criamos uma resistência. Sabe por quê? Porque a resistência, ela faz a gente não querer receber ajuda. Ela faz a gente sucumbir. Ela faz a gente ficar paralisado naquilo que a gente acha. Naquilo que o nosso intelecto tenta dominar a nossa razão. Sim, o evangelho é o evangelho inteligente. Sim, o evangelho é o evangelho da razão. Sim, mas o evangelho é o evangelho da multiforme graça do Senhor. Ele fala conosco através de muitas coisas. Ele usa pessoas. Ele usa situações. Ele usa coisas para falar conosco. Então, no nosso dia a dia, nós podemos sim, experimentar, não só a boa palavra, mas o agir do Senhor. O mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que abre o nosso entendimento. Ele está falando o que ele vai ensinar. Ele habita. Ele ensina. Sabe, tudo aquilo que você não está tendo entendimento agora. Deus mostrará e vai fazer você entender. Nos dias que se virão. Por isso eu falo para mim e para você nessa manhã, não desista. Porque as obras do Espírito Santo, elas são profundas. O Espírito Santo de Deus, ele não é raso. O Espírito Santo de Deus quer abrir a sua visão e o seu entendimento. Para que você enxergue lá no seu trabalho, pessoas que estão à tua volta. Às vezes, dando tapinha nas tuas costas. Mas são aqueles que não podem te ajudar. Não confie. Não confie. Confie em homens e mulheres cheios da presença de Deus. Que tem uma palavra que vai te levantar no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe. Olha, nós temos que entender. Que quando a gente pisa. No mundo físico é uma coisa. E quando a gente entra no mundo espiritual. É outra coisa. O Senhor fala que ele nos equipa. O Senhor fala que ele dá botas. O Senhor fala que ele vem nos equipando. Que ele vem tratando com a nossa mente, com o nosso coração. E o sangue dele é aspergido em nós. Então o Senhor vai te dar o discernimento. O Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te ensinar. O Senhor vai dizer aquilo que você precisa saber. Como agir. Como agir em tal, em tal situação. Então a obra do Espírito. Ela é linda. A obra do Espírito Santo. Olha só o que diz em João 16. De 7 a 9. Mas eu, o Senhor, lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Porque os homens não creem em mim. Então assim. A obra do Espírito Santo. É o outro. É o conselheiro. É o Espírito da verdade. É aquele que vive em nós. Ele é o Abba. Ele é o nosso paizinho. Ele é o Abba. Ele é o Abba. Ele é o Abba. Você tem identidade no Abba. Você é filho. Você é filha. Desfruta do colo do pai. Você está cansado? Desfruta. Se joga no colo do pai. Aquele que não nos deixa e nem nos abandona. É o Espírito Santo de Deus. É o provedor. É o combustível. Não somos órfãos. Somos filhos. E eu. A palavra conselheiro. Ela diz que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa palavra conselheiro. Sabedoria. Prudência. Onisciência. E onipotência de Deus. Está sobre nós. Sabe? A pastora Renata ministrou lá em Crônicas. Quando Saúl não teve cuidado com a arca. Não teve cuidado com a presença. Não chamou a presença. Não carregou a presença. Não quis a presença. E ela falou uma palavra que eu anotei várias coisas. Eu tenho espaço assim na minha Bíblia. Tem linha. E eu escrevo lá porque eu revisito os textos. E eu leio a profecia. Eu leio a profecia. E ela falou algo que. Eu estava orando essa semana. Dentro do meu carro. Eu chorei diante do Espírito Santo. Sabe? Ela disse assim. Não é possível que a nossa vida seja governada sem o Espírito Santo. Ele tem governo. Ele tem a direção. Não é um homem que governa a sua vida. Não é as suas prioridades que governa a sua vida. Não é o seu sentimento que governa a sua vida. Não são coisas periféricas que estão acontecendo porque elas acontecem que vai governar a sua vida. Mas é o Espírito Santo de Deus governando a sua vida em nome de Jesus. E limpando a minha veste. e a sua veste de todo o pecado. Porque quando a gente crê no Espírito Santo de Deus ele tem a capacidade ele tem a ousadia ele tem a sabedoria ele tem a nociência ele tem onipresença para te limpar em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre a nossa vida pastora Renata não tem quem nos convença. Não tem quem nos convença. Não tem quem nos convença. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Então nós precisamos clamar. É abrir a boca. É só abrir a boca. Clamar ao Espírito Santo. Espírito Santo me ensina. Espírito Santo me convence. Espírito Santo me fortalece. Espírito Santo me ajuda. Eu quero ser moldada. Eu quero ser transformada. Eu quero ter alegria. Eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero que o Senhor me ensina. E eu quero que o Senhor me convença. A palavra diz que o Espírito Santo é a luz do mundo. E quando a luz entra no meio das minhas escuridões, no meio dos meus quartos escuros, o Senhor, Ele vai iluminando todo o meu ser, todo o teu ser, e Ele vai limpando, e Ele vai jogando fora tudo aquilo que não presta na minha vida e na sua vida, desde as pequenas coisas até as maiores coisas, porque para o Espírito Santo de Deus não tem coisa pequena e nem coisa grande. desde uma fofoca, desde uma mentira, até algo que você venha a praticar com o seu corpo, com a sua mente, que fere o Espírito Santo de Deus. então nele tem libertação, nele tem salvação, nele tem ajuda, nele tem amizade, nele tem conselho. A palavra da verdade está com Ele para nos purificar. A palavra da verdade está com Ele para nos purificar. Você pode estar ouvindo essa pregação hoje, você pode ouvi-la daqui 10 anos, daqui 20 anos, não sei. Não sei quem é você que está aí nas redes sociais, nos ouvindo. E você pode estar dizendo assim, mas eu não consigo sair do pecado. Eu já orei, eu estou na mesmice, o Espírito Santo de Deus não se move na minha vida, entra culto, sai culto, eu entro e saio da mesma maneira que eu entrei. Eu não vejo mudança. Escuta aqui, o Espírito Santo Ele está aqui sim, o Espírito Santo Ele está aí sim, e outra coisa, o Senhor Ele tem promessa sobre a sua vida, você não é aquém, você não é alguém que o Espírito Santo não conheça, você não é alguém que veio ao léu. o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus Ele tem promessa sobre a sua vida, então você tem que deixar Ele habitar você, você tem que deixar Ele te convencer, e você tem que deixar Ele te ensinar. Você tem que querer, meu irmão, minha irmã, eu tenho que querer, nós temos que querer. e quando Ele entra na nossa vida, tem salvação, tem libertação, tem cura, tem milagre, tem restauração, tem transformação, tem propósito, tem provisão, tem alegria, tem força, tem clareza, tem objetividade. A morte sai, a paralisia sai, a depressão sai, a mesmice sai, pede com fé, pede com fé, pede com ousadia, do Espírito Santo de Deus, que você vai ser capacitado, respostas do céu, vão vir sobre a minha vida, e sobre a sua vida, sobre a sua história de vida, não importa quem te gerou, não importa as situações da sua família, da sua casa, você foi levantado pelo Espírito Santo de Deus, para trazer salvação, para trazer vida. João 16, 13, o Espírito Santo da verdade, ele quer nos guiar, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, ele os guiará, e lhes anunciar tudo aquilo que está por vir, então ele cuida de nós, ele nos guia, ele nos dá direção, Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, então assim, tudo que você, tudo que ele oferece para mim, para você, realmente ele é, ele é, porque a palavra dele é a verdade, o Senhor ele não mente, ele está conosco, ele guia os nossos passos, ele guia os nossos pensamentos, ele guia a nossa família, ele guia a nossa casa, Senhor nessa manhã minha oração, não nos deixe retroceder, não nos deixe cair, Espírito Santo de Deus, mas nos guia Senhor, nos guia Espírito Santo de Deus, nos revela todas as coisas, eu, em Êxodo 33, né Moisés, Moisés, o Senhor deu uma ordem a Moisés, Moisés, leva esse povo para onde eu estou te mostrando, e Moisés diz assim, mas Senhor, o Senhor não vai com a gente? não, eu vou enviar um anjo, não Senhor, não, não, eu quero que o Senhor vá conosco, eu quero que o Senhor vá comigo, e o mais lindo que eu achei, lá de Êxodo 33, é que o Senhor revelou a Moisés aquilo que ele ia fazer, ele revelou a Moisés, ele disse, eu vou fazer o que você está me pedindo, nessa manhã, tem favor de Deus, sobre a minha vida e a Tua vida, tem misericórdia, tem perdão, tem bondade, tem compaixão, e mais do que isso, tem um lugar, 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 perto do Senhor, tem um lugar, tem a mão dele, nos amparando, tem um peso de glória, tem um peso de glória, e eu estou terminando a palavra, tem compaixão, tem um lugar, perto, tem um lugar, perto, tem um lugar, onde você pode estar, tem um lugar, onde você pode se ajoelhar, tem um lugar, onde você pode chorar, tem um lugar, onde você pode se alegrar, tem um lugar, onde você pode se despir, e falar assim, para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não sou, viu, essa pessoa, Espírito Santo, Espírito Santo, eu vim trazer aquilo que eu sou, mas eu também vim trazer, aquilo que eu não sou, aquilo que eu não sou, isso é a obra, isso é a obra do Espírito, sobre a nossa vida, aquilo que eu não sou, Espírito Santo, eu dependo de ti, eu dependo de ti, Senhor, e eu quero encerrar, o mover do Espírito Santo, num texto muito conhecido, que é Romanos capítulo 8, no verso 26, Romanos 8 e 26, e vai dizer assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, presta atenção, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, da mesma forma, o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos, inespremíveis, Sabe qual que é esse dia aqui, Júlia? Sabe qual que é esse dia, Júlia? Sabe qual é esse dia, Júlia? Não sabe? É aquele dia, que você não tem palavra, Sabe, Júlia, é aquele dia, que você vê as coisas acontecendo, e você fala assim, eu não tenho força, é aquele dia, que você não sabe como orar, você não sabe se você pede por cura, você não sabe se você pede por milagres, você não sabe se você pede por vida, aí você se ajoelha e fala assim, seja feita a sua vontade, E aí, você nem sabe orar, o que te convém, Sabe? Você nem sabe, o que confessar, diante de Deus, mas eu quero te dizer, Ele te ajuda, nas fraquezas, eu e você, dependemos dele, esse dia, chega para mim, para você, aí o Espírito Santo, começa a dizer assim, para mim, para você, eu oro por ti, pede por mim, Espírito Santo, intercede por mim, nós temos o intercessor, que anda conosco, nós carregamos o intercessor, Ele é o nosso intercessor, nós carregamos a presença do Senhor, nós temos o nosso Pai, e o Pai, quando nós, não sabemos como orar, não sabemos o que pedir, não sabemos o que confessar, como eu disse, o pecado, nos assedia todos os dias, todos os dias, mas o Espírito Santo, está dizendo, nessa manhã, quando você se ajoelha, diante do Pai, diante do seu Espírito, Ele diz assim, eu estou entregando a ti, filho, filha, a força, a benção, os milagres, o fôlego de vida, que você tanto precisa, é o fôlego de vida, que nos sustenta, sabe o que é o fôlego de vida? É o respirar do Senhor, é o som, é o som do respirar do Senhor, aqui nos nossos ouvidos, é um som próximo, não é um som longe, é um som próximo, é a respiração, desse nome, nome santo, nome de Jesus, nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo de Deus, é o que nos mantém com vida, Ele intercede por nós, e Abacuque disse, todavia, eu me alegro no Senhor, e aí por causa disso, eu vou sendo fortalecida, para passar o que, o que tiver que passar, sabe quando a gente carrega o intercessor, você pode orar no carro, você pode orar no seu trabalho, você pode ir lá no banheiro, eu forro o chão lá do banheiro, e tampo lá, bacia, e Senhor me ajuda, você pode orar em qualquer tempo, em qualquer lugar, eu quero te dizer uma coisa, se o pastor esquecer, de orar por você, se seu esposo esquecer, se seu pai, sua mãe esquecer, o Espírito Santo, ele tem gemidos inespremíveis, sabe o que é gemido inespremível? Você não consegue expressar com palavras, você não consegue dizer com palavras, então mesmo quando nós não temos as palavras, as nossas necessidades, elas são conhecidas, diante do Pai, que graça, que graça, que segurança, Santo Espírito de Deus, nós queremos a tua graça, e nós queremos Senhor, a tua segurança, nós enfrentamos dias difíceis, circunstâncias difíceis, em nossa vida, e quando isso acontecer, é possível, que você sinta, que as suas palavras, elas não, chegam, elas não passam do teto, que estão batendo no teto, as nossas palavras, eu tenho a impressão, que elas são vazias, e inúteis, parece que nós não conseguimos verbalizar, o que está no nosso coração, o que está na nossa alma, então o que fazer? Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Quando você sente isso, que as suas palavras são ineficazes, sabe o que fazer? Confiar na promessa, se achegar a Deus, em oração, oferecendo o seu coração, confiando, que o Espírito Santo de Deus, Ele leva, os nossos pensamentos, Ele leva, as nossas emoções, Ele leva, as nossas frustrações, ao Senhor, a Deus, eu quero que você fique de pé, nessa manhã, feche os seus olhos, que hoje você precisa, que o Espírito Santo habite em você, o que você precisa, que o Espírito Santo te convença, para você sair dessa vida de morte, de mesmice, de pecado, o que que você, quer que o Espírito Santo de Deus, te ensine? Vamos orar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, como é confortante, como é gracioso, Senhor, como tem cura na Tua Palavra, como é confortante, Senhor, saber, que as minhas palavras, pensamentos, emoções, elas são apresentadas, ao Senhor, e ao Seu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, há tempos, Senhor, que nós nos sentimos, inseguros, há tempos, na nossa vida, que nós nos sentimos, indignos, de nos aproximar, de Ti, mas, Senhor, nessa manhã, obrigada, Senhor, por nos ajudar, por nos garantir, a graça, por nos garantir, a segurança, e que o Senhor, nos ouve, mesmo, quando, eu não tenho, nenhuma palavra, para dizer, Ele ouve, o nosso coração, Ele ouve, a nossa mente, Ele é aquele, que nos sonda, Ele é aquele, que nos esquadrinha, que você seja alcançado, pelo poder, pela ousadia, pela graça, pela alegria, pelo renovo, que o Espírito Santo de Deus, abra o teu entendimento, nessa manhã, que o Senhor, coloque colírio, nos teus olhos, em nome de Jesus, e a última palavra, que está lá, em Apocalipse, o Senhor, nos diz assim, nessa manhã, o Espírito Santo, nem sabes, nem sabes, que sois, cegos, nus, e miseráveis, nem sabes, e o Espírito Santo, de Deus, quer tratar com você, e comigo, em todas essas coisas, então, coloca a sua nudez, coloca a sua cegueira, coloca aquilo que você não é, diante do Senhor, porque você carrega o intercessor, e Ele está com você, até o último dia, até a volta do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faça milagres, sobre a tua vida, que o Espírito Santo, de Deus, reverdeça o teu jardim, que haja flores, no teu jardim, para que você, possa compartilhar, com o outro, o amor, a compaixão do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, vamos aplaudir ao Senhor, amém, glória a Deus, aleluia,